Bom dia a todos, vereadores, colegas, plenário, nosso amigo Manassi Henrique, sintam-se todos cumprimentados, nosso amigo ali Leonardo Guajá, candidato já com sede de tutelar, homem forte, estamos juntos aí Leonardo. Em nome de Deus, está aberta a sessão e passo aqui para a vereadora Márcia Soares, com a palavra V. Exª, para a leitura da ata. Bom dia a todos. Ata da 1090ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de São Gonçalo do Amaranto, segundo período legislativo da 14ª Legislatura. Aos 15 dias do mês de julho de 2019, às 10h55, reuniram-se na sala das sessões, senador Luiz de Barros, os senhores, presidente Edson Vauban, primeiro secretário-geral do Veríssimo, segunda secretária Márcia Soares e os demais vereadores, Adelson Martins, Clóvis Júnior, Edmilson Gomes, Edson Arcanjo, Flávio Henrique, Gerson Bezerra, Jailson Tavares, Maria Erivalda, Pablo Rodrigo, Raimundo Eudócio, Raimundo Mendes, Tarcísio Fernandes, Tiago Soares e Valesca Rayuri. Com a palavra, o presidente, em nome de Deus, declarou aberta a sessão. Em seguida, passou a palavra para a segunda secretária, que fez a leitura da ata da 1096ª Sessão Ordinária, realizada em 8 de julho de 2019, a qual foi aprovada em única votação, por unanimidade de votos. Dando continuidade aos trabalhos, o presidente passou a palavra para o primeiro secretário, que fez a apresentação do material da ordem do dia. Substitutivo 03 ao Projeto de Lei 108, de Autoria da Vereadora Márcia Soares. Projeto de Lei 134, de Autoria da Vereadora Rayuri Protásio. 176, de Autoria da Vereadora Rayuri Protásio. 196, de Autoria da Vereadora Márcia Soares. 220, de Autoria da Mesa Diretora. 225, de Autoria da Vereadora Valesca Rayuri. Ato do presidente. Requerimentos de número. 2.484, de Raimundo Mendes. 2.485, de Clóvis Júnior. 2.486, de Jailson Tavares. 2.487, de Valesca Rayuri. 2.488, de Pablo Rodrigo. 2.489, de Adelson Martins. 2.490, de Márcia Soares. 2.491, de Gerson Bezerra. 2.492, de Edmilson Gomes. 2.493, de Tiago Soares. Moções de congratulação de número. 1.076 e 1.077, de Pablo Rodrigo. 1.078, de Raimundo Mendes. 1.079, de Valesca Rayuri. Passando para o pequeno expediente, com a palavra ao vereador Clóvis Júnior. Ainda no pequeno expediente, a palavra ao vereador Tarcísio Fernandes, dando continuidade ao pequeno expediente, a vereadora Márcia Soares. Depois foi facultada a palavra ao vereador Flávio Henrique, como também foi facultada a palavra ao vereador Edson Arcanjo, aparteado por Tarcísio Fernandes e Edmilson Gomes. Finalizando assim o pequeno expediente, a Delson Martins, aparteado por Tiago Vieira, Edmilson Gomes, Tarcísio Fernandes, Raimundo Mendes e Márcia Soares. No grande expediente, foi facultada a palavra ao vereador do PTC, Tiago Soares, que cumprimentou todos os presentes, sendo aparteado por Tarcísio Fernandes, Edmilson Gomes e Nino Arcanjo. Ainda foi facultada a palavra ao vereador Geraldo Veríssimo, aparteado por Raimundo Mendes, Nino Arcanjo, Clóvis Júnior e Edson Valban. Não havendo mais nenhum orador escrito, o presidente deu continuidade aos trabalhos, passando para discussão e aprovação do material do expediente. Colocou em discussão e votação o substitutivo 03, o qual foi aprovado em terceira e última votação, por unanimidade de votos. Foi registrada a associação do vereador Geraldo Veríssimo. Colocou em discussão e em votação o projeto de lei 134 e 176, os quais foram aprovados individualmente em terceira e última votação. O projeto de lei 196 foi orientado para arquivamento. Colocou em discussão e em votação o requerimento ao cor foi aprovado em única votação. Projeto de lei 220, barra 19, retornou para a primeira secretaria para as devidas providências. Projeto de lei 225 foi apresentado e encaminhado para a procuradoria jurídica e para a comissão de legislação, justiça e redação final. Ato do presidente foi realizada a leitura para dar conhecimento em plenário e assim a medida passou a ser vigorada. Com a defesa dos seus autores e o apoio dos que se associaram aos requerimentos acima citados, foram aprovadas em única votação, por unanimidade de voto. Moções de congratulação foram aprovadas e encaminhadas aos respectivos congratulados. Não havendo mais de nada a tratar, o presidente encerrou a sessão às 14 horas e 40 minutos, marcando a próxima sessão para o dia 12 de julho do ano em curso, sexta-feira, em horário regimental. Lavrei e apresente a ata que, após lida e aprovada com ou sem emenda, será assinada por todos os que acompanham a mesa diretora, Sala das Sessões, Senador Luiz de Barros, 10 de julho de 2019. Pronto, meu presidente, pode discutir e votar para votar. Em discussão, a ata da sessão passada. Em votação, Aprovado por todos. Passo agora para o primeiro secretário, o vereador Geraldo Veríssimo. Se algum vereador estiver na casa ainda, que está... O presente, questão de ordem. Pois não. O vereador, primeiro secretário, bom dia a todos. O vereador, o pastor Edmilson, me passou aqui um zap de estar doente, disse que não poderia vir não, tá bom? Em tempo também, queria fazer esse mesmo aviso e até justificar, senhor presidente, do momento da admissão estar presente, porque ele está, realmente, eu acho que ele pegou uma virose, está em casa, não pôde vir. Eu também estou doente, estou com virose, mas estou aqui. É, mas ele está mais grave do que o senhor, com certeza. Está cometendo ele. Se tiver outro vereador na casa, que possa chegar, porque nós vamos votar só apenas um projeto, para que não tenha ausência, né? Então, senhor presidente, a matéria de hoje, que se trata, que está sobre a mesa, é apenas um projeto de lei, o 220, que concede equidade salarial a cargos de nível médio, criado pela lei 1269, de 11 de julho de 2011, e ao cargo de igual nível herácto, criado pela lei 1135, de 2007, de 23 de novembro de 2007, concede reajuste salarial aos servidores efetivos da Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante. Senhor presidente, os pareceres já os dois foram favoráveis, tanto da Comissão de Legislação e Justiça e Redação Final, quanto também da Comissão de Orçamento desta casa, dessa Igreja Casa. Só para já a discussão, tudo assinado. Bom dia a todos. Presidente Edson Valbana, já que você, excelência, prefere ficar aí, ou quer vir para cá? É uma honra. Obrigado. Projeto de Lei nº 220, barra 2019, os pareceres em discussão. Os pareceres do Projeto de Lei nº 220, barra 2019. Encerrada a discussão. Em votação. Aprovado por todos. Agora, em votação. Projeto de Lei nº 220, barra 2019, 28 de junho de 2019. Em discussão, não é, senhor? Desculpe, vereador Raimundo Mendes. Em discussão, Projeto de Lei nº 220, barra 2019. Em discussão. Sr. Presidente. Pois não, Clóvis. Sr. Presidente, só para deixar registrado mais uma vez o meu posicionamento referente a esse projeto, já falei na sessão passada, mas vou confirmar novamente que sou a favor do reajuste salarial dos cargos efetivos desta casa, discordo do aumento ou da equidade referente ao cargo de corrigidor geral desta casa. Entendo que é um aumento bastante desproporcional, absurdo, principalmente no momento de crise que vivemos, mais respeito à maioria, mas não poderia deixar de deixar registrada aqui a minha posição. E, Sr. Presidente, são essas minhas palavras. Muito obrigado. Sérgio, vereador Clóvis. Sr. Presidente. Pois não, Nino. Eu já fiz o meu pronunciamento com respeito a esse projeto 220, onde ele diz que dá um aumento aí aos funcionários efetivos. E tem a questão da urgência, que eu já votei na passada na urgência, e dei meu voto favorável ao aumento para o pessoal efetivo. Acho que foi até pouco, porque só foi R$ 100, acho que mais ou menos isso. E se talvez eu tivesse participado desde o início desse projeto, talvez eu tivesse dado um aumento maior para os funcionários efetivos. Agora, com respeito a esse aumento de 130%, e melhor dizer, dando um aumento de R$ 2,900, o salário atua hoje, do controlador, passando aí para R$ 6,6 mil, eu acho um aumento muito alto, mas, com isso, eu quero dizer que voto no projeto, tanto na urgência, como já votei, e voto a favor dos carros comissionados. Agora, com respeito ao controlador, meu voto é contrário. Sr. Presidente, para essa palavra. Obrigado, vereador Nino, vereador Tassiso. E o meu posicionamento não vai ser diferente da sessão passada, Sr. Presidente? Sim, para mim era de mim. Até porque eu não queria entrar em outros detalhes, porque na hora que você está fazendo um reajuste, um realinhamento dos funcionários da casa, agora eu acho interessante é o discurso dos vereadores que ora está questionando esse aumento, porque essa casa aprovou mais absurdo ainda os salários dos secretários, de prefeito e vice-prefeito, e adjuntos, e querendo que aumentasse mais ainda. Agora, quando se trata de um funcionário da casa para ter equidade, essa polêmica todinha, Sr. Presidente. Então, eu acho isso um tanto inconveniente, até para a discussão desta casa. Então, eu não ia nem falar, ia só dar meu voto para eu mandar você sentadinho aqui na hora da votação, mas eu acho que eu senti na obrigação de também não me silenciar diante de um projeto que ora vem atender a necessidade da casa, que ora trabalha para todos nós. Era só isso que eu queria deixar, registrado, Sr. Presidente. Obrigado. Obrigado, vereador Tassizo. Mais alguém em discussão? Palavra, Sr. Presidente. Pois não, presidente. como já foi dito na sessão passada, foi explicado, na verdade, aí a gente está corrigindo uma lei, está corrigindo um equívoco de uma lei que foi criada no passado, não é aumento, não é, não estou inventando a roda, ninguém, a mesa não está inventando a roda, os vereadores não estão inventando a roda agora, é apenas uma correção e uma lei que diz que tem que ser igual aos demais que tem o mesmo nível, falando especificamente da questão do controlador, então não vejo nada de absurdo nisso, nós estamos apenas corrigindo o equívoco que foi cometido no passado, não é, então, tem nada de mais, eu acho que mais absurdo foi a gente criar aqui há um mês sem cargos de um salário e um cargo de 12 mil que já que compararam o percentual do aumento do controlador em 130%, a diferença de um cargo de um salário para um cargo de adjunto dá aproximadamente 1.102%, só para fazer esse comparativo de 1.102% com 130%, quem é mais absurdo. Então, fica aqui esse registro, voltando a dizer, não é aumento, é correção de uma lei que foi criada nesta casa aqui, oriunda de uma resolução do Tribunal de Contas, só para fazer esse esclarecimento aqui. Obrigado. Obrigado, presidente Edson Valban. Ex-presidente, nosso presidente também, Raimundo Mendes. Senhor presidente, colegas, demais colegas vereadores, a imprensa aqui presente, os cidadãos que estão nos assistindo, eu quero dizer o seguinte, eu concordo com o que já fora dito aqui, e este projeto de lei era para ter entrado na minha gestão. Lamentavelmente, no último ano, nós perdemos 103 mil reais mês do repasse do DO10. E, consequentemente, nós perdemos com isso o que chamam, pela lei de responsabilidade fiscal, da possibilidade de a gente dar aumento, que é tipo coeficiente, mas não é, como é que dá o nome, vamos lá, a possibilidade de dar, como é? Não, é da equação, não, tem um nomezinho específico, que a idade já está me levando à memória. Mas, nós perdemos a possibilidade de dar qualquer aumento que nós não, a lei de responsabilidade fiscal proíbe isso. O limite prudencial, chegou, obrigado, Tiago. Então, o limite prudencial, naquele instante, nós perdemos mais de 70 mil reais mês que pudesse dar de limite prudencial, que era pouco, a gente pode ter direito a 70%. No momento em que nós estamos hoje, foi feito a adequação e a Câmara teve um aumento acima de aproximadamente 30 mil reais mês, então, já favorece, já tem possibilidade. E o que está sendo feito é justiça. Eu tenho como ser sendo feita justiça na equidade, tanto dos funcionários que estão hoje sendo equiparados aos outros, porque o equívoco, Geraldo, foi feito desde o início da lei, que era para ter, aquela questão dos salários, era para ser por nível escolar, primeiro grau, X, segundo grau, Y, e aí sucessivamente, mas não, fizeram o concurso para segundo grau de todo mundo, daí uns ganhando X, outros ganhando Y. Está aqui, é um equívoco. E esse equívoco, nós estamos corrigindo agora que nunca é tarde para a gente reconhecer os erros. Quanto a essa outra questão para a controladoria geral, isso já é uma resolução do TCE que já também deveria ter sido atendida, mas, por questões econômicas, não fora feita. E se agora tem possibilidade, por que não fazer? Então, esse é o meu ponto de vista e espero que os colegas compreendam aqueles que têm visão contrária e posicionamentos. Não tem nada a ver uma coisa como outra. Questão de ponto de vista e o respeito de cada um e espero que os colegas também compreendam os meus. Muito obrigado. Obrigado, vereador Mendes. Geraldo Veríssimo. Senhor presidente, eu já defendi aqui na sessão passada e com a mesma calma que defendi na sessão passada e deu certo, porque, graças a Deus, eu acho que a calma, quando você tem, fica mais fácil resolver as coisas. A questão do cargo especificamente contestado, eu até compreendo em algumas questões pessoais de cada um e até avaliação do seu pensamento. Cada um concorda ou discorda. Mas, veja bem, no seu artigo 1º desse mesmo projeto, desse projeto de lei 220, que está em pauta na discussão, primeiro, dizia Mendes que não o nascedor da lei 1269, se teve aqui, foi meu, que eu era o presidente naquela época, foi em 2011. Foi quando se criou e se fez o concurso público que não separamos o nível, não é, Valboni? E, por isso, tem aqui, você vê que tinha quatro, cinco funcionários que ganhavam a nível fundamental, que era R$ 1.227 e eles passaram também, tiveram aumento considerável, passaram a ganhar R$ 2.046. Então, não foi só o controlador, estou aqui dizendo, porque as pessoas são importantes que entendam, que não foi só o controlador que teve esse aumento. O aumento, não, é que para ação salarial, para esses servidores também, esses cinco servidores que migraram de R$ 1.227,75 para R$ 2.400, R$ 1.046,25, que até digo que era a mesma coisa se estivesse acompanhando a lei, que era para estar ganhando o agente administrativo da prefeitura. Herarquicamente, que ganha, minha esposa é formada e ganha R$ 1.036. Então, eu acho que essa equiparação salarial, ela foi importante, mais uma vez, Valboni, agradeço em ter atendido a resolução e ter atendido também esse pleito dos funcionários da Câmara e corrigir o erro da lei R$ 1.200 R$ 1.269. E no artigo 1º, quando diz aqui dos cargos de nível médio criados pela lei R$ 1.269, de 2011, equiparação salarial, no seu artigo 2º, fala da equidade salarial e também do nível e função hierárquica. Então, está explícito dentro do próprio projeto e é bom salientar, não custa nada dizer que na própria Constituição Federal, no seu artigo 39 da nossa Constituição, é fixada os padrões por nível de responsabilidade pelo mesmo salário. Então, fica difícil, por exemplo, um coronel que tem uma responsabilidade X ganhar diferente do outro coronel que tem a mesma responsabilidade, trazendo para uma coisa. É o mesmo fato do secretário. como é que você poderia botar um secretário de educação, um de saúde e um de serviços urbanos, um ganhando um X e outro ganhando dois X? Então, aqui é uma equiparação salarial. Eu aqui peço venha aos senhores, peço desculpa àqueles que são contrários, mas, mesmo assim, como não custa nada, ainda peço voto para que vote favorável, porque também, apenas, você não tem como votar no projeto com o funcionário efetivo e votando contra o outro, porque o projeto é um só. Então, eu peço o voto favorável. E quero, sim, agora já, para não ter noções pessoais, falar um pouco de, naquela, naquela dia de quarta-feira, que eu fui vítima de um, de um sinistro, de um assalto à mão armada, e dizer que, graças a Deus, estou bem, estou vivo, controlado, e foi Deus que estava na hora, que, com certeza, não me deixou nervoso, e nenhum dos companheiros que estava lá perto, mas eu não desejo a nenhum, nem a inimigo meu, pessoas que eu não tenho muita, afeição, que passe por um momento daquele. Eu agradeço muito a Deus por ter colaborado, ter me ajudado, em estar firme, forte, na fé, e Deus, com certeza, foi quem colocou a mão no meio ali, e realmente viu que não era aquele dia para mim, a minha calma me fez viver, e foi Deus que colocou a minha calma, porque eu já não sou, eu sou um cara meio agitado, eu não sabia qual a reação teria no caso desse, e Deus me controlou de uma forma que foi tudo bem, e aquele cidadão que Deus ajuda eles também a se recuperar, porque se tem perdão, perdoar é bom sempre, então já estão perdoados, se Deus quiser que perdoem também aqueles que fez, e vão fazer com outros, talvez, então, eu me agradeço a todos pela atenção. Senhor presidente. Obrigado, Geraldo Veríssimo, Valdinha, você ainda veja ela logo, Valdinha tinha pedido mais tempo, também. Valdinha. Mesmo que ela tivesse pedido depois. Bom dia a todos, ontem, eu nem gosto muito de falar muito, porque eu acredito mais nas ações do que muitas palavras, mas ontem uma pessoa me questionou por que eu votei no projeto, por que eu vou votar no projeto, e eu queria dizer aqui também para que as pessoas que estão me ouvindo compreendam, eu não tenho posições pessoais, eu não tenho divergências pessoais com ninguém nesta casa, eu tenho pensamentos diferentes politicamente, às vezes o rumo político é um diferente do outro e a gente diverge de pensamentos, mas eu expliquei para ele que com o conhecimento técnico que eu tenho de ter passado 24 anos nesta casa, no setor financeiro, eu não poderia deixar de votar nesse projeto, porque compreendo e entendo que ele é legal, não é essa coisa que o presidente lhe pediu voto, não, o Valban, em momento nenhum, me pediu voto, ele colocou um projeto que no meu entendimento é legal e é justo fazer isso, então por isso que eu estou votando como nesse em outros projetos que eu perceba, que eu veja que tem a legalidade, eu nem peguei no projeto para realmente ver se o aumento do cargo não ultrapassava o limite prudencial, mas confio em uma equipe desta casa que vem trabalhando com seriedade, eu já tive alguns contatos com elas e acredito que elas não iriam dar um parecer que realmente não estivesse dentro da legalidade, por isso estou votando no projeto de consciência tranquila, mas também digo que às vezes surge muito que a gente luta muito por cargos aqui nesta casa, nós vereadores, mas quando a gente faz isso, minha gente, é para a gente mesmo, é para o nosso povo e eu não me vergonho de dizer que cada dia se eu pudesse colocar mais alguém, se a gente tivesse esse espaço, se a lei permitisse, não é, Valban? Todos nós gostaríamos muito, porque na hora que no meu gabinete eu consigo uma vaga é para uma pessoa, é para um pai de família que está precisando e que precisa trabalhar, porque hoje, em Márcia, nas esquinas, nas ruas, nas festas, por onde a gente anda, o que as pessoas nos pedem é emprego, coisa que a gente não tem para oferecer nem para dar, mas aquilo que a gente possa lutar, a gente está aqui para lutar para o melhor, para o povo de São Gonçalo, então por isso que eu volto com a minha consciência tranquila e com o pensamento que estou fazendo a coisa certa. Obrigada, senhor presidente. Presidente Valban, com a palavra. Primeiro, quero só me solidarizar com o vereador Geraldo Veríssimo, com o ocorrido com ele e realmente é uma situação meio complicada, meu pai já teve, já passou por isso e não é fácil nem para a pessoa, nem para quem é próximo, então eu quero ser solidário ao vereador Geraldo Veríssimo. E segundo, ainda dentro do projeto, não é ruim nem é feio corrigir uma falha e às vezes a falha é cometida não intencionalmente procurou-se atender uma resolução lá de trás de 2003 na lei de 2014 e talvez na novidade que era aquilo não tinha-se a experiência necessária para fazê-lo e cometeu-se a falha normal. O desconhecimento, a falta de informação às vezes atrapalha isso. Não é não é não é como é que eu posso dizer não é nada tão grave assim e tentou-se corrigir corrigiu-se de uma forma mas na questão da elevação da hierarquia que quando foi criado foi criado em uma hierarquia menor depois corrigiu-se dentro ainda da mesma resolução trouxe para cima o nível mas não se corrigiu a remuneração então isso foi uma falha mas que não é um pecado capital vamos dizer assim então no caso geral do que fez lá no passado não tem não tem imoralidade nenhuma não tem não tem questionamento pessoal nenhum de conduta moral nenhum foi uma falha e todos nós somos passíveis a cometer então eu só quero dizer isso não tem nada também de acima de de qualquer coisa nessa nossa correção é apenas uma correção só eu quero obrigado eu quero dizer obrigado presidente Geraldo só assim para informar a lei de 2011 ela não tinha resolução do TCE nem que a lei foi de 2011 mas teve assim não prestado atenção não falta de zelo a constituição na causa da constituição que já existia na realidade da lei era para ter acompanhado já a constituição federal pois não Clóvis obrigado Geraldo quero só fazer um complemento aqui dizer que é muito importante posicionamento aqui do presidente Valban do ex-presidente Mendes do ex-presidente Geraldo veríssimo realmente se essas informações tivessem sido passadas conversadas tivesse sido disponibilizado a documentação a recomendação inclusive do TCE para todos os vereadores todos antes mesmo do projeto chegar para apreciação para votação a gente talvez não estivesse tendo essa discussão aqui então fica aí a opinião o alerta para que a presidência a mesa diretora principalmente quando for encaminhar um projeto dessa grandeza que eu até entendo que é importante essa equidade esse reajuste essa correção tão falada essa correção na lei que passem para todos os vereadores viu o presidente em exercício Pablo Rodrigo só esses esclarecimentos e dizer que fico muito feliz e a população com certeza hoje ao contrário da sessão passada está tendo conhecimento de fato o que esse projeto está sendo pautado é importante inclusive falou aqui o vereador Tarsis até de forma irônica desde a semana passada da sessão passada que ele vem ironizando pensando ele que o povo de São Gonçalo acha bonito esse posicionamento mas o povo em 2020 vai avaliar o comportamento e as ações de cada um muito obrigado presidente obrigado vereador Clóvis pois não Tarsis eu vou pedir agora desculpas ao vereador Clóvis ao vereador Nino foi quem mais polemizou o projeto discutir polemizou de uma natureza que olha se você tivesse pegado o projeto também tivesse tido conhecimento como o presidente de fiscalização da finança se teve reuniões se as informações é ao olho diagnosticado aí dentro das informações que foram ditas na outra reunião na outra reunião foi dito Geraldo usou o grande expediente o grande expediente passou mais de 20 minutos aí falando tudo bem concordo com o vossa excelência dizer que o projeto era para ter sido apresentado aos colegas antes de hora de ter chegado na mesa para ser lido mas teve a semana todinha mas como o novo colega disse que na minha fala eu ironizei eu não ironizei nada colega e não levei nada pessoal agora não cheguei no gabinete de ninguém pressionando alguém para chegar como tem vereador que hoje não está na sessão para chegar e levar pela coisa pessoal eu não tenho aqui como a vereadora disse meu voto é livre se eu errar no meu voto se eu acertar no meu voto foi com meu pensamento então não ironizei nada e o meu discurso da semana de quarta-feira não foi nada diferente do que eu penso e do que eu acho não agora quando é para defender o imbigo de cada um de nós aqui como eu vejo aí não vem para discussão eu quero o meu bem-estar eu quero o meu bem-estar que eu escutei aqui já vários colegas dizendo isso primeiro eu primeiro eu primeiro eu e o povo fica como vereador não estou ironizando palavra dita alguns vereadores aqui já nessa casa inclusive no plenário então seu presidente eu não queria levar nem queria ter esse discurso porque não leva nada se alguém me interpretou de uma maneira equivocada mas esse é o meu jeito de ser se eu errei peço desculpa mas se eu errei eu fui procurando acertar essa é a minha defesa obrigado senhor presidente obrigado taciz senhor presidente eu acredito que essas partes ironização acho que não devem existir eu acho que os companheiros tem que ser mais solidários com os outros independente de oposição ou situação alguns vereadores se justificaram dizendo que estava doente eu também estou doente infelizmente deu para mim vir vai ver os outros não estavam tão bem contra como eu estou tão ruim diga aí vereador Edson Acanjo Nino senhor presidente sei que eu já falei sobre até dei meu voto mas já que vossa excelência como presidente concedeu mais uma fala aos colegas vereadores o presidente desta casa vereador Valban e a taciz novamente e ao vereador clove júnior tenho o direito de pedir também para falar um pouco também sobre a questão do projeto mais uma vez senhor presidente talvez senhor presidente talvez eu estivesse aqui votando favorável aí a esse cargo porque os outros eu vou dizer a favor agora a esse cargo aí talvez até por questão da lei né eu tivesse votado até a favor mas é um projeto que na verdade ele pegou todos nós de surpresa eu dei eu com o presidente da comissão eu analisei aí com o vereador do Geraldo Veríssimo fiz até o pedido do colega Geraldo Veríssimo como presidente da comissão em consideração agora dizer Geraldo que esse projeto nos pegou aqui de surpresa em cima da hora principalmente a questão da revolução que ninguém que ninguém aqui sabia a não ser Geraldo o presidente desta casa eu nem o vereador Raimundo Mendes sabia porque eu perguntei para ele ele disse que votava contra mas quando ele viu a a indicação a revolução do TCE ele foi me falou que ia votar a favor é desse jeito não é diferente talvez até eu estivesse aqui votando no projeto completo então eu espero que a mesa quando chegar um outro projeto procure sentar com os colegas vereadores procure sentar para que isso não venha a acontecer porque vereador Geraldo Veriço tem minha assinatura aí como presidente da comissão de fiscalização por conta de vossa excelência mas se não fosse nem hoje ainda estava entrando esse projeto porque eu ainda tinha prazo para analisar como presidente da comissão eu quero dizer aqui que o vereador Tacis Fernandes fez aqui o seu pronunciamento sobre o projeto mas eu quero dizer que o vereador Tacis Fernandes votou contra aqui a sem pai de família aqui de São Gonçalo votando contra sem emprego aqui em São Gonçalo então ele votou contra sem pai de família aqui em São Gonçalo porque nós sabemos que as famílias de São Gonçalo foram empregadas aí então eu quero aqui dizer senhor presidente que a política é a si mesmo cada um tem suas opiniões não agradeço mas a senhora me concedeu a par a gente votou só para votar presidente obrigado vereador Nino vereador Tiago só um minuto porque Tacis foi citado aí ele pediu para não pode passar para Tiago eu não vou responder a Nino até porque ele já sabe o meu posicionamento acho que não há necessidade vereador Tiago Tiago com a palavra não entrava nesse não eu vou entrar porque Nino ele coloca as palavras do jeito dele e dá a impressão nos dá a impressão totalmente distorcida dos fatos é incrível como Nino distorce as coisas os votos contra os sem cargos foi porque você dizia aqui em plenário que era para economizar os votos dos sem cargos você dizia que era para botar o pessoal da terceirizada substituindo eles e esse fato é mentiroso essa desculpa é desvalida porque na prefeitura foi celebrado um novo contrato renovando a terceirizada e os cargos serviu todo mundo sabe para padrinhar acordos políticos me desminta não votamos contra pai de família não votamos contra mentira que justificou a criação dos cargos ou vamos vamos ver quem foi que foi nomeado então o voto contrário aos sem cargos foi contra a justificativa que foi apresentado que era de economia porque o custo do cargo da terceirizada custava três mil e pouco ia passar a custar mil e setecentos foi nomeado os sem cargos e foi também celebrado um novo contrato uma licitação de uma nova terceirizada que está aí no diário oficial em torno de mais de três milhões de reais muito obrigado presidente beleza eu ligo já para todos de novo Nino Tiago pelo amor de Deus porque vocês ficam um citando o outro um citando o outro um citando o outro dentro do regimento está em discussão o projeto cerra a discussão senhor presidente bota a votação vota em votação vota em votação e acabou eles brigam de surda em pequenos pedidos vou fazer o seguinte eu vou dar aqui a parte a Nino dentro do projeto dentro do projeto se não for dentro do projeto se for para debater com o taxismo vocês vão debater em outra sessão em outro momento questão de ordem se for sobre o projeto Nino tudo bem se não for vereador Mendes também sobre o projeto vou mandar cortar o microfone de vocês vou botar em votação é porque o aparte seu presidente pelo regimento só pode um se alguém mas a discussão a discussão é do projeto não é de se falou no nome vereador dentro do projeto é vereador dentro do projeto porque o projeto se trata de salário de cargo eu quero dizer o vereador Tiago que quando ele foi para a oposição ele usou essa tribuna desta casa lamentando a saída do povo dele que o prefeito tivesse brigado com ele ou ele tivesse saído do governo agora o povo dele não eu quero dizer só para encerrar eu quero dizer vereador Tiago que dentro desses cargos seu pessoal foi aproveitado a maioria muito obrigado senhor presidente em discussão o projeto não estou perguntando se ainda está alguém quer discutir presidente tenha calma quem está aqui sou eu em votação quem for a favor continue como está eu quero falar sobre a votação rapidamente senhor presidente senhor presidente sob a votação eu quero eu quero fazer o seguinte pois não projeto é importante está tudo legal está tudo legal é importante eu quero fazer o seguinte eu quero dizer que foi falha da mesa diretora em não ter discutido esse projeto e por entender que é ilegal que é legal que é legal eu não quero votar a favor nem quando eu me abstei de votar me abstei de votar abstei é abstencia claus senhor presidente eu também vou me abster de votar justamente por entender que esse projeto aí deveria ter sido tratado de forma separada um um projeto deveria tratar justamente do do reajuste dos cargos efetivos que eu sou totalmente a favor e o outro deveria tratar do aumento do cargo de corrigidor geral certo por esse motivo quero registrar meu voto aí com abstenção muito obrigado certo mais alguém quero justificar meu voto agora vou votar a favor diante dos fatos que vem acontecendo aqui porque temos que ter prioridade em algumas coisas temos que ser mais humilde temos que ter a união de cada colega aqui de cada parceiro então se o projeto é de grande importância peço ao presidente da câmara o primeiro secretário a segunda secretária que debata com os 17 vamos ser mais humilde mais companheiro que nós vamos mais longe eu voto a favor em votação aprovado por todos quem for a favor fique como está aprovado com abstenção de Clóvis e do vereador Nino pastor de mil está doente e outros demais eu não sei já e os doentes também aprovado e agora assuntos pessoais ou encerra a sessão encerrada a sessão e marcada a próxima segunda-feira Madurinho eu quero justificar o meu atraso pode cortar que a minha voz é mais alta que o microfone corta o microfone de Adeus corta eu cheguei atrasado porque não sabia da sessão segunda-feira ligaram pra mim agora e eu vim pode cortar que a minha voz é mais alta que o microfone segunda-feira próxima sessão Adeus calma pode falar Adeus André vai lhe pegar se justifica Adeus André vai lhe pegar nunca mais arrebata a delegacia com você dia 15 Adeus está se justificando porque não sabia da sessão dia 15 pelo horário regimental às 9 horas para cada próxima sessão segunda-feira obrigado a todos e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti